Estamos de volta e você que está do outro lado pegado no almoço, preste atenção nessa dica que eu tenho para você. Agora a gente vai falar de cozinha. Quem foi que disse que comida gostosa não pode ser prática? Molho de tomate, por exemplo, feito na hora, é muito bom e muito mais gostoso. E para deixar esse molho muito mais saboroso, é só adicionar duas colheres de sopa de vinagre minhoto antes de concluir o cozimento. Isso vai ressaltar os sabores. Agora, entra lá na página da Minhoto no Facebook e conta para a gente o seu segredinho, que a gente responde com outro. Tempere com carinho, tempere com Minhoto. São 11 horas e 43 minutos, vem cá comigo que eu quero mandar um beijo. Vou mandar um beijo antes de mais nada para o Gê Moreno, é um policial militar e está assistindo o programa da comunidade. São 11 horas e 43 minutos, Gê Moreno, é isso? Gê Moreno. E quem é o outro amigo? O San Diego também está... Está aí no estúdio, San Diego? Cadê o San Diego? Está lá fora? San Diego! Um grande beijo, peixinho, o coração explode. O San Diego mandou um beijo para o Gê Moreno. Foi o contrário. O Gê Moreno... Ah, entendi! San Diego está aqui entre nós, lá fora. E aí o Gê Moreno mandou no WhatsApp do San Diego, dizendo que está assistindo o programa da comunidade. É isso, diretor? Show! Um beijo para todos vocês. Vamos mandar um beijo do Milton logo, da Luana? Para a gente se livrar logo? Vamos logo mandar um beijo para ele. Olha só, gente. Chegou! Mandou para o Alisson. Meu Deus! Pelo amor de Deus, diretor. Milton, a gente vai mandar o beijo, tá? A gente vai mandar beijo para você. Fica ligado. Olha só, gente. São 11 horas e 44 minutos. Tem muita gente que está pegada no almoço aí desde cedo, né? E tem muito fogão que tem lá aquele botijão de gás. Só que o uso de botijões de gás aqui na capital tem causado incêndio. Quer dizer, não é que o uso tem causado incêndio, né? Mas se a gente não estiver atento e não cuidar do uso adequado da mangueira, prender lá a mangueira, fechar a mangueira direitinho para não ter cuidado com o vazamento, com tudo isso, pode acontecer o pior. Porque dois incêndios já foram registrados aqui na cidade em menos de 15 dias. Nos dois casos, por causa de vazamento de gás. É destaque que a gente vai trazer para você que tem do outro lado nessa reportagem da Priscila Gama. Põe na tela para mim. Um perigo dentro de casa que normalmente fica dentro da cozinha. Dona Nilce disse que vira e mexe, ela está de olho no botijão desde a hora que começa a cozinhar até a hora da família dormir. Eu fico olhando as boquinhas do fogão, se está entupido, se não está, entendeu? É assim que eu faço. Eu tenho maior cuidado. O medo é tanto que só a espuma de sabão para tranquilizar a aposentada de que não tem vazamento de gás. É maior cuidado eu ver se está vazando, se não está. Nossa equipe levou o tenente Jander do Corpo de Bombeiros até a casa dela para orientar sobre os cuidados. Eu verifiquei a mangueira. Ela é uma mangueira que é aprovada pelo Inmetro. O registro também. Então, eu não sei o tempo que tem essa mangueira. Normalmente é recomendado que de 5 a 5 anos seja trocada. Mas se já é nova, então ela está dentro da segurança. Está bem acoplado. Nós temos um botijão relativamente totalmente intacto. Então, que mostra que, em princípio, esse conjunto está ok. E essa preocupação tem motivo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, de janeiro até o início do mês de maio, foram registrados 151 incêndios na capital. Dois foram em residências. O primeiro caso aconteceu na Compensa 2, zona oeste de Manaus. Três casas foram atingidas e cinco pessoas ficaram feridas. O segundo foi em menos de 15 dias, nesta casa, no Conjunto Galileia, na Zona Norte. E por mais que seja um simples detalhe, ficar atento aos botijões de gás é a única forma de evitar riscos graves, como explosões. Foi o que aconteceu nesta casa na semana passada. O vazamento do gás causou incêndio e deixou uma pessoa gravemente ferida. Este cômodo era a cozinha da família. E aqui ao lado, o quarto, que ficou completamente destruído. A vítima foi Elismar Andrade, de 38 anos. Ela teve 33% do corpo queimado e precisou fazer uma cirurgia no rosto. A mãe de Gabriel ainda está internada no hospital e pronto-socorro, 28 de agosto. Perdemos tudo. Só ficou algumas louças, como podem ver aqui, e algumas roupas minhas que estavam no varal e algumas que estavam no guarda-roupa, porque o meu guarda-roupa não pegou fogo. Na casa de Gabriel, a botija sempre ficou pelo lado de fora. Amigos e parentes vão realizar uma feijoada beneficente para ajudar. Para mais informações, é só entrar em contato pelos telefones que aparecem na sua tela. Olha só, gente. Existe realmente essa precaução, né? O corpo de bombeiro sempre determina e aconselha, obviamente, que a botija de gás fique do lado de fora da casa. Mas isso não tira a nossa obrigação de fazer vistorias periódicas nessa botija de gás, na mangueira que tem prazo de validade. Ter o cuidado... Segura essa imagem aí, Cris, por favor. Dá pausa aí. Você está vendo aí que tem uma abraçadeira prendendo ali com bastante força a mangueira na borboleta, que é justamente para evitar vazamento. Ter o cuidado de passar o sabão para poder ver se está vazando ou não. Então, todos esses cuidados, eles são imprescindíveis. Não dá para abrir mão desses cuidados. E, principalmente, vai fazer uma mudança, precisa desconectar essa borboleta para tirar, liga para alguém, pede ajuda de alguém que tenha distribuidora, que seja ágil, né? Se manuseia com botija de gás. Ninguém tem que saber tudo, minha gente. Ninguém tem que saber tudo. A única coisa que a gente precisa saber é que uma explosão de botija de gás pode acabar com a casa inteira e pode fazer vítimas. Como o caso aqui que a gente acabou de trazer, que a senhora está internada até hoje e vai ser submetida a uma cirurgia plástica no rosto, porque ela foi gravemente ferida e ainda está internada. Então, é imprescindível que a gente tome esses cuidados. Não tem condições de botar o botijão de gás lá de fora da casa? Cuida do botijão de gás dentro da casa. Desliga o botijão de gás, trava a borboleta quando você vai sair de casa. Não vai ficar ninguém em casa? Vai lá e bloqueia ali a borboleta, né? Tem uma alavancazinha, né? Não sei como é que é o nome ali, para você poder travar a saída de gás. Para não ficar saindo gás mesmo sem ter ninguém em casa. Fica aí, ó. Vítima de uma explosão de gás. Duas explosões em 15 dias. O filho dela está aí reclamando que não tem mais nada em casa. Então, é imprescindível que se tome esses cuidados. Agora, não se pode também deixar de verificar se você tomou todos os cuidados e mesmo assim aconteceu a explosão. Será que não era um problema na botijão de gás? Você precisa ser levantado também. É preciso se pensar nessas situações. 11 horas e 50 minutos. O que é que tu quer que eu traga agora, Ingrid? Olha só, gente. A gente vai trazer ainda nessa edição do programa da Comunidade três piratas chegaram lá na Manaus Moderna, na Feira da Banana, para assaltar um comerciante. Eles desembarcaram lá na Feira da Manaus Moderna para assaltar o pessoal que estava lá na Feira da Manaus Moderna. Eles não contavam que tinha alguém armado no meio do pessoal. E um deles foi morto na hora. É destaque de polícia que a gente vai trazer daqui a pouquinho. Fica ligado você que está aí do outro lado, que a gente vai trazer esse destaque para você. O pirata morreu lá na Manaus Moderna. Mas não é pirata bonzinho, não. É aquele pirata ruim. Não é o pirata lá do Peter Pan, não. É o pirata mal, muito perverso. Porque os piratas, infelizmente, têm essa característica. Eles são perversos. É daqui a pouquinho que a gente vai trazer para você. Mas agora são 11 horas e 51 minutos. Vamos falar de eleições, né? A gente está com um governador interino por causa da saída do governador José Melo. E o TRE já anuncia a data em que vai acontecer a eleição para a escolha do novo governador do estado do Amazonas, que vai administrar o estado até 2018, quando acontecem novas eleições. A gente vai ver como é que vai ficar toda a situação dos eleitores, principalmente porque estava tendo uma transição da biometria, né? Tinha uma transição da biometria. E os eleitores aqui da capital têm até o dia 7 de junho para poder fazer o cadastro biométrico. A gente vai trazer esse detalhe para você que tem do outro lado com o Juscelio Paiva aqui na tela, na reportagem. Solta para mim. Foi uma força tarefa para o Oberlan conseguir cadastrar a biometria. Por causa de uma cirurgia, ele ainda não consegue sentar. Deu trabalho, mas saiu com o título de eleitor na mão. É complicado, mas estou fazendo a minha parte de cidadão, né? Espero que nossos governantes, futuro governante, venham a honrar o voto, o sacrifício que a gente faz aqui. Vocês estão vendo o sacrifício que eu estou fazendo para estar aqui exercendo a minha obrigação. Bruna é eleitora de primeira viagem. E já vai votar em uma eleição relâmpago no mês de agosto e ajudar a escolher o novo governador do Amazonas. Vou ter pouco tempo e vai ser bem difícil também que a gente não... Eu, principalmente, nunca tinha votado. A eleição para governador vai ser realizada no mês de agosto, dia 6 para o primeiro turno e 27 para o segundo, se houver. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas divulgou o calendário do pleito. De 12 a 16 de junho agora, os partidos têm as convenções partidárias e o prazo de registro de candidatura se encerra no dia 19 de junho. A partir do dia 20, já começa a ter a propaganda eleitoral em todo o estado e se estende, salvo engano, até o dia 4 de agosto. Caso ocorra o segundo turno, a propaganda vai do dia 12 até o dia 26 de agosto. Agora, os eleitores aqui da capital e dos 10 municípios do interior em que a biometria é obrigatória, devem ficar atentos aos prazos para o cadastramento biométrico. Já os outros municípios, que ela não é exigida, o título eleitoral continua sendo emitido. O prazo é somente para aquele que não possui título de eleitor. Aquele camarada que é cidadão e já tem o direito de ter o título, porém ainda não procurou. Esse aí tem o prazo até o dia 7 do mês de junho para fazer o cadastramento dele e votar nessa eleição, se ele quiser. Que são aqueles eleitores que completaram recentemente 16 anos ou aqueles que se mudaram de um outro estado aqui para o nosso estado. O Amazonas tem 2 milhões 340 mil eleitores. Mais de 1 milhão e 200 só aqui em Manaus. Mas é bom ficar atento para não deixar de votar. De acordo com o TRE, só teve o título cancelado quem deixou de votar nas três últimas eleições. Quem não votou nas eleições municipais do ano passado, por exemplo, vai poder votar normalmente em agosto. Ele vai em algum momento procurar regularizar, pagar a multa, mas ele não precisa procurar nesse momento agora, porque o fato de ter faltado um dos turnos não vai inviabilizar que ele vote na próxima eleição. 18 milhões de reais devem ser gastos com a eleição relâmpago aqui no estado do Amazonas. Um dinheirão, né? Não pode esquecer que em 2018 serão mais de 18 milhões de reais. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Você que não votou nas últimas eleições e não votou nem no primeiro, nem no segundo turno, tem que votar nessa agora. É obrigatória. O voto nessa eleição também é obrigatório. Tem que ir lá votar. Porque quem não votar vai ter todas aquelas consequências de não ter votado ou justificado. Você pode ou votar ou justificar. Ficar sem ir vai acarretar aqueles problemas de não poder tirar passaporte, você vai ficar em débito com a justiça eleitoral. Você não vai poder tirar passaporte, não vai poder assumir cargo público, caso você tenha feito cargo e chamou, não vai poder assumir. Então, é imprecisivo que você regularize a sua situação eleitoral. Lembrando que até o dia 7 de junho, você pode ir lá, tirar o seu título de eleitor, tirar o seu título de eleitor a primeira vez, como disse ali o funcionário do TRE. E quem está fazendo a biometria ainda está acontecendo o cadastro biométrico, também até o dia 7 de junho. Então, fica atento, organiza a vida aí, porque enquanto for obrigatório o voto aqui no Brasil, a gente não tem para onde correr, tem que ir votar. E outra, é eleição normal, como qualquer outra. Tem que ir lá votar. Já trouxe aí que vai ser no primeiro domingo de agosto, para o primeiro turno. Se tiver o segundo turno, vai ser no último domingo de agosto. Vai ter propaganda eleitoral, vai ter tudo isso que você já sabe que está fazendo aí. Tá bom? Vai ter tudo isso. Vai ter propaganda eleitoral, vai ter as convenções, vai ter registro, vai ter tudo isso. 11 horas e 56 minutos, mas a gente também vai te atualizando aqui. Ricardinho, vamos lá mudar o assunto, Ricardinho? Olha só, gente, para o que você está fazendo aí, para tudo o que você está fazendo aí, e presta. Pega um papel e uma caneta, vamos lá. Pega aí o papel e a caneta. Pegou? Estou te esperando para pegar. Pegou? Anota esse telefone, 0800-020-1738. Sabe por quê? Porque o Bruno, o Bruno for ser com o nosso Bruno, tem aí um recado para te dizer que vai mudar a sua vida. Bruno, diz aí. E aí, minha gente, eu quero te fazer uma pergunta. Há quanto tempo você não tem uma relação sexual prazerosa? Se sente constrangido ao responder, né? Mas eu quero falar agora com homens e mulheres. Eu vou te apresentar a solução. Essa aqui, ó, é a Maca Peruana com Guaraná da Oiti. Pode ficar tranquilo, porque a Maca Peruana não é um remédio. É um suplemento vitamínico que é totalmente natural. Por isso, não tem contra-indicações. Qualquer pessoa pode tomar. A Maca Peruana com Guaraná está ainda melhor pra te ajudar a resgatar sua vida sexual hoje mesmo, aí, ó, no conforto da sua casa. Ligue agora mesmo e volte a ser feliz. A Oiti foi buscar a Maca Peruana lá nos Andes peruanos. A raiz que já é usada há milênios e é sucesso, eu disse, sucesso entre astros e celebridades mundialmente conhecida por suas propriedades afrodisíacas. Ligue agora mesmo 0800-020-1738 e peça a sua Maca Peruana com Guaraná da Oiti e resgate a sua vida sexual. Afaste todo o estresse e aquele cansaço com esse poderoso dilatador totalmente natural. Atenção, homens! Está na hora de voltar a ter uma ereção rígida. Combata a ejaculação precoce. Volte a ter uma relação prazerosa com Maca Peruana do Guaraná da Oiti. Atenção, mulheres! Que estão aí na menopausa, ela irá aumentar a libido sem alterar o nível de testosterona. Ah, e o melhor! Não engorda! Ligue 0800-020-1738 Hoje tem promoções. Atenção, tem promoção, hein? As 200 primeiras pessoas que ligarem nos próximos 5 minutos e comprarem o tratamento para 3 meses ganharão 200 reais em produtos Oiti. Está esperando o quê? Preste atenção! Tem desconto no pagamento à vista. No cartão de crédito, parcele em até 10 vezes. No boleto, só daqui para 45 dias. Maca Peruana com Guaraná. Milênios de motivos para voltar a ser feliz. E atenção! Maca Peruana com Guaraná não é encontrado em farmácia. É uma exclusividade da Oiti. E você que tem do outro lado pegou a caneta, revisa aí, vou falar de novo o telefone para você. 0800-020-1738 Maca Peruana da Oiti. Tá bom? Preste atenção! 0800-020-1738 Maca Peruana com Guaraná da Oiti. Anotou aí? Anotou, né? Vamos lá! 11 horas e 59 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Não chegou a foto ainda do Milton, não, gente? Até agora? Vem aí com o Alisson. Alisson, moto. Cadê a foto de Milton? O Milton está fazendo aniversário. Noivinho da nossa querida Luana. 3307-3951-3307-3952 no telefone para você fazer sua denúncia, mandar seu recado, falar com a gente. E tem também o nosso WhatsApp 99153-7959. Estou esperando também a foto lá do Santo Antônio, lá da Rua São Tomé, onde a Semif está fazendo obra. A gente trouxe hoje na denuncia da comunidade a buraqueira da Rua São Tomé e segundo informações da Secretaria Municipal de Infraestrutura, está em obra lá. Estou esperando a foto para a gente poder trazer para você que está aí do outro lado, viu? Enquanto chega a foto lá da Rua São Tomé, lá do Santo Antônio, enquanto chega a foto lá do Milton, vamos para a denúncia aqui de polícia. Ronda policial no programa da comunidade? Um jovem de 21 anos foi preso pela Polícia Federal. Ele estava com cerca de 3 quilos de maconha. A prisão aconteceu no aeroporto de Brasília. Segundo os policiais federais, a apreensão aconteceu depois de uma denúncia feita por dois traficantes em Taguatinga. Taguatinga. É, é a cidade satélite de Brasília. Os presos, eles foram presos na semana passada e informaram que mais drogas viriam de Manaus. Durante três dias, cães farejadores revistaram passageiros vindo da capital amazonense, vindo daqui da cidade, né? Até que eles encontraram o Taço Jorge Osaná, de 21 anos. A droga estava amarrada ao corpo dele com fita isolante. Estava na barriga, como você está vendo aí, olha, na barriga e nas duas pernas. Segundo a Polícia Federal, a droga atenderia bares da Asa Sul em Taguatinga. Ittaguatinga, cidade de Taguatinga. Cada quilo dessa droga custa em média 20 mil reais. O Taço estava com 60 mil reais amarrado ao corpo. 60 mil reais amarrados ao corpo. E você que está aí do outro lado acompanhando as imagens, olha só, que situação, né? O pessoal ficou aqui muito arrasado porque o Taço é bonitão, né? O Taço é forte, saudável, né? Depois que ele foi preso lá no aeroporto de Brasília, ele foi encaminhado à superintendência da Polícia Federal e foi autuado por tráfico interestadual de drogas. O Taço é forte, todo depilado para não pregar aí, né? Para a fita adesiva não puxar os cabelos. Quem malha normalmente se depila mesmo, Taço bonito, Taço podia trabalhar com qualquer coisa, esse físico forte dele, né? Para fazer outro serviço, para poder fazer uma coisa honesta, uma coisa justa na vida, foi virar traficante. Entendeu? Traficante. O diretor está trazendo uma informação realmente. Olha aí a coxa, olha aí ele. Nessa hora ele vai tirar aqui a droga da coxa. E isso é uma estratégia, realmente, por quê? Porque o pessoal vê que ele é forte, vê que ele é bombadão, não vai achar estranho esse volume na coxa e o volume no abdômen. Então eles vão aí, trazer, vão, vão, ele não imaginava levantar suspeita. Agora, sabe o que chama atenção nesse caso aí? O Taço embarcou de bermuda, você está vendo que ele estava de bermuda, embarcou de bermuda no aeroporto de Manaus. Não é a primeira vez que a gente ouve falar de gente tentando tirar a droga daqui da cidade, levando para Fortaleza. Nós já trouxemos duas irmãs que foram presas com droga na mala. Nós já trouxemos várias pessoas tentando sair com droga daqui da cidade para o Ceará, para São Paulo. E aí o Taço conseguiu sair daqui da cidade. Olha aí, quem olha aí, vê um monte de bolso na bermuda, não acha não que ele, e ninguém ia descobrir. Só para você ter uma ideia, ninguém ia descobrir. Quem descobriu, quem descobriu que ele estava com droga, foi o cachorro. Tem uma foto do cachorro do lado da droga, não tem? Tem uma foto do cachorro. Eu vi lá, quando a Iris estava separando essas imagens. Olha só o Taço, gente. Olha o Taço. Que coisa, né? Agora imagina a família dele, toda aqui desesperada, ele preso lá em Brasília, né? Que desgraça. Bonito o jovem, olha aí, ó. Malhado, deve ter dinheiro para malhar, tem dinheiro para academia. cresceu o olho, virou, quis levar o dinheiro para poder ser traficante. É, o diretor está me dizendo, é claro que ele tem, é claro que ele tem dinheiro para malhar. Ele vende droga, pô. 60 mil reais. 20 mil só uma embalagem dessa, viu, Ivan? 60 mil reais essa droga toda agarrada no corpo dele. Agora eu pedi aqui para os meninos aqui fazerem o levantamento, porque só em 2017, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, junto com a Polícia Civil, e a Polícia Militar, já apreenderam 4 toneladas de drogas. Eu nem imaginava que esse número estava tão alto. Só nesses primeiros 5 meses, 4 meses e meio, né, que a gente está no dia 16 de maio, só nesses primeiros 4 meses e meio, a Polícia Civil e a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública, já apreendeu 4 toneladas de drogas. Vocês têm ideia do que é isso, gente? 2 toneladas e 300 quilos foram apreendidos na capital e quase 2 toneladas, 1 tonelada e 700 no interior. Em 2015 e 2016, foram 21 toneladas. 21 toneladas só em 2 anos e esse número supera os últimos 10 anos. Supera os últimos 10 anos. Olha só quanta droga. aí você me diz assim, ué, mas não tinha esse monte de droga antes? Tinha. Só que, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, francamente, claro que não desmerecendo os secretários anteriores, mas Sérgio Fontes tem uma característica que os outros secretários não tinham. Sérgio Fontes é delegado federal e sabe todas as rotas de tráfico de drogas do nosso estado. Sabe qual é o percurso, qual é o caminho, qual é o... por onde que vai a droga toda para poder fazer as apreensões. Então, ele, com esse conhecimento, foi para a Secretaria de Segurança Pública e está fazendo esse trabalho desde 2015. 21 toneladas em 2 anos é mais do que nos últimos 10 anos, isso eu estou contando até 2015. 2005 até 2015 não deu 21 toneladas de apreensão. E aí começa a ficar todo mundo doido, as facções criminosas ficam todas doidas, começam a querer se matar porque dá prejuízo mesmo e aí dá essa confusão toda e querem se matar lá dentro do compagem, conseguem, que foi o que aconteceu em janeiro de 2017, se matam na rua, começam a fazer acerto de conta, começam a brigar por causa de micharia, deixam que se acabem, deixam que se acabem. Portanto, aquilo acabe com a população e com os cidadãos. E a gente traz aqui essas informações com muito orgulho, quero dar parabéns aqui, mais uma vez, a todos os policiais civis, aos policiais militares que estão na rua arriscando a vida para poder fazer a apreensão desse monte de droga. Aí a gente, o diretor, trouxe aqui uma referência bem importante, essas pessoas que são presas nos aeroportos foram presos aqui no aeroporto de Manaus e foi agora o taço aí preso no aeroporto de Brasília. Pensa que é a primeira vez? Pensa que é a primeira vez que eles estão fazendo isso? Nananina, não! Ele foi pego agora, mas ele com certeza absoluta não é estreante nessa vida que ele escolheu. Ele já deve ser traficante que não é de hoje e aí agora que ele foi preso. E foi preso porque por sorte de Deus né? Os compichas dele foram presos numa blitz lá em Brasília e eles disseram vai vir mais droga, vai vir droga de Manaus. Sabe por quê? O pessoal que se mete nessa bandidagem não sabe que não tem, não existe fidelidade não, minha gente, na criminalidade. Pense na onda que é você entrar numa vida dessa e ser traído, ser assassinado, ser morto. eu não sei que escolha é essa que esse pessoal faz. Falando sério, viu? Que escolha é essa? Que escolha burra, né? É uma escolha inglória, uma escolha burra pra pessoa que tá pegando dinheiro fácil, mas perde a vida. Que troca é essa? Que cálculo é esse que faz, hein? Me diz aí, que cálculo é esse? Cálculo burro, né? Ah, eu vou ganhar dinheiro mas eu vou morrer. Vou morrer novo, vou morrer com 35, 35 anos porque a expectativa de vida pra quem tá no mundo das drogas é essa. Vou fazer minha família chorar muito, né? Minha mãe, meus irmãos, meus tios, vai todo mundo ficar muito desesperado. Vou trazer desgraça pra toda a família e pra mim também. Que cálculo é esse, né? Que esse pessoal faz? Mas infelizmente tá aí pro Tasso. Acabou, tá preso na Superintendência Federal da Polícia Federal de Brasília. 12 e 8. Pensa que acabou? Pensa que o Tasso foi o único preso? Não. O Marcola, conhecido como gerente do tráfico de drogas de uma facção criminosa que atua aqui na cidade que tava lá no bairro da Compensa, atuava lá no bairro da Compensa e foi preso também. Show! Quem vai trazer as informações pra gente é o Bruno Fonseca aqui na tela. Bruno? Olá, Marcia. Olha só, a equipe do 8º DIP cumpriu o mandato de prisão de homicídio ocorrido em 2016 no bairro da Compensa na manhã dessa segunda-feira no dia 15 por volta das 10 horas. Marcos Gama Barroso de 39 anos conhecido como Marcola ele foi preso. De acordo com a autoridade policial o infrator é autor do homicídio de Gabriel Santos Viana conhecido como Gabrielzinho que tinha 20 anos na época do crime que ocorreu no dia 17 de agosto de 2016 na rua Adelino Fontura lá no Vila Marinho na Compensa na zona oeste da capital. Marcola é conhecido como gerente do tráfico de drogas com uma facção criminosa que atua no bairro da Compensa. Ele matou e agora vai pagar pelo que ele fez. Volto com você no estúdio, Marcia. Bruno, obrigado. Coloca a imagem do Marcola aqui rapidinho dá tempo diretor rapidinho? Vai me dizendo aí o que tem aí na frente. Quem olha assim acha que Marcola é gerente assim vende, né? Tem uma cara assim inocente olha aí a cara tá vendo como quem vê cara não vê coração? A gente vê o Marcola assim de óculos acha que o Marcola ele vende sanduíche no sinal, né? Ele vende ali café da manhã pensa que é isso Marcola é perigosíssimo Marcola é autor de várias mortes pelo menos uma foi identificada eu tenho certeza absoluta que não deve ser a única ele deve ser autor de outras mortes olha a cara do Marcola não se engane com essa cara ele não é santo não ele destrói famílias leva droga para os adolescentes e leva desgraça para as famílias amazonistas tá aí Marcola foi preso saiu de circulação é aquilo que eu digo pra você a prisão ela não é só castigo a prisão também serve para tirar da sociedade pessoas que estão causando dano social pessoas que estão destruindo as vidas dos manauaras e o Marcola é uma dessas pessoas ele levava droga articulava o tráfico de drogas verificava a distribuição de drogas ali na zona oeste da cidade principalmente no bairro da Compensa que foi onde ele foi que foi o local da prisão do Marcola e o Marcola tá aí tem essa cara de inocente mas é só a cara por fora a bela viola por dentro o pão borolento né assim que diz bolorento de bolor né é bolorento tá e tá aí o Marcola preso porque ele é só tem a cara bonitinha a cara arrumadinha mas o Marcola é perigoso traficante gerente do tráfico de drogas tá sentindo na pele as quatro toneladas que já foram apreendidas só esse ano em 2017 aí prejuízo para o tráfico de drogas só faltou a produção perguntar quanto que vale isso em dinheiro que eu não tenho ideia né só faltou a produção ver quanto que vale vou pedir da produção para pegar esse número depois para a gente saber quanto vale em real esse prejuízo 12 e 11 Bruno vai trazer outras informações para a gente Bruno traz agora a prisão de quatro pessoas entre eles e também um menor apreendido o caso foi lá no bairro de Educandos Zona Sul eles roubaram um carro e com eles foram presos foram pegos ali vários objetos de crime eles roubaram o carro para poder fazer arrastões ronda policial que o Bruno Fonseca foi fazer logo cedo e é ele que traz os detalhes para a gente aqui na tela Bruno pois é Márcia por volta das seis e meia da noite de ontem foi informado a polícia que elementos estavam em um Renault Sandero de cor branca realizando roubos na avenida Bolévar Peixoto no Educandos e diante de todas as informações a equipe do Sétimos de Ip em patrulhamento ali pela rua São Vicente São Lázaro visualizou o veículo e realizou uma abordagem e durante a revista foi encontrado um simulacro de arma de fogo um celular J3 e uma quantia de 10 reais ambos produtos de roubo e lá dentro desse carro estava Rafaela Tamires dos Santos Pérez de 19 anos juntamente com ela no veículo estava Gledson Campos da Silva de 22 anos Alessandro Menezes da Silva ele era o condutor do veículo de 23 anos e o menor de 16 anos e também estava Aldami Romaro de 18 anos Márcia e diante de todos esses fatos foi dada aí voz de prisão e eles foram conduzidos ao primeiro DIP e vão tomar aí né a polícia vai tomar as medidas cabíveis para autuar esses esses indivíduos eu volto com você no estúdio obrigada Bruno Fonseca tá vendo o menor de idade ali que menor o que o cara é um galalau mas deixa pra lá que eu já falei muito dos menores olha aí ó olha o carro aí Zona Sul esse ano tá bombando infelizmente Zona Sul com vários crimes várias mortes e educando em Santa Luzia tudo isso Japiim toda a Zona Sul numa situação muito periquitante viu como diz a minha avó como diz a minha avó periquitante 12 horas e 13 minutos você tá vendo o carro roubado aí né tá vendo o carro roubado pois é o pessoal rouba carro pra desmanchar tem gente que rouba o carro pra poder cometer arrastões tem gente que rouba o carro pra poder fazer peça pra oficinas e a polícia desarticulou um ponto de desmanche de veículos também é destaque de polícia que o Bruno Fonseca foi logo cedo lá fazer e vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela Bruno pois é Márcia a gente tá aqui na delegacia especializada em roubos e furtos de veículos onde Alessandro Duarte de Lima de 30 anos ele foi preso na manhã desta segunda-feira por volta das 11 horas na casa dele onde funcionava um ponto de desmanche de veículos lá na rua 27 no João Paulo na zona leste da capital e olha só Márcia a casa era usada pra guardar os veículos pra prática ilícita e depois ele desmanchava o veículo e as peças eram vendidas mas quem vai explicar melhor pra gente é o delegado titular aqui da DFV Pericles Nascimento doutor como é que vocês chegaram até ele? Exatamente ele iniciou com uma investigação na verdade uma denúncia que havia um ponto de desmanche de veículos no conjunto João Paulo ontem a equipe da DFV se deslocou ao local e realmente se surpreendeu com dois veículos um já em fase já totalmente desmanchado e o outro que já iria iniciar o desmanche o Alessandro foi preso em flagrante ontem por receptação qualificada ele pagava o valor por veículo o valor bem baixo a gente vê aí nas imagens a polícia conseguiu resgatar dois veículos um já estava totalmente desmanchado né doutor então ele comprava por um valor bem baixo e depois vendia essas peças até em sites de compras não é isso? Exatamente um veículo estava só carcaça totalmente desmanchado ele comprou esses ele segundo ele alegra comprou por 500 reais e o outro por mil reais ele tirava as peças e depois vendia num site de compras agora o que acontece com o Alessandro doutor? ele foi preso em flagrante e vai responder por receptação qualificada e hoje será encaminhada a audiência de custódia certo então muito obrigado pelas suas informações doutor Péricles Nascimento aqui da DFV que está aí né Márcia mais um participante de acordo com a polícia participava aí de uma quadrilha especializada em roubos de veículos pra ele não dá mais por um bom tempo viu? volto com você no estúdio obrigada Bruno agora veja você que situação porque tem gente que não quer se tem gente que não quer se meter nessa confusão toda de negócio de receptação de furto aí vai lá no site procura uma peça lá que está lá divulgada pra todo mundo e compra um objeto roubado como é que o pessoal vai saber né nesse caso nesse caso é óbvio que ninguém vai ser culpado por receptação de furto agora o cara chega todo desconfiado tremendo pra entregar um negócio do objeto assim na mão aí é outra história tem que ficar atento viu a casa caiu pra ele e olha só o carro todo destruído me trobou uma peça no carro dele 1217 você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade vamos lá gente que tem dica aqui vem cá que eu tenho um recado pra você fica ligado recado é comigo vem cá ninguém merece trabalhar o dia todo chegar no fim do dia ficar com aquelas dores nas pernas né pra acabar com essas dores nas pernas aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes você precisa do novo varicel com apenas um comprimido ao dia do novo varicel você se livra das dores da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes e gente olha só varicel alivia os desconfortos provocados pelas hemorróidas dá uma olhada aí nesse depoimento ai eu sofria muito por causa das varizes eu sentia uma dor um cansaço na perna um peso mas varicel resolveu meu problema eu comecei a tomar um comprimido diariamente e a passar o creme nas pernas ai eu não senti mais dor mais cansaço e hoje em dia eu não troco varicel por nada viu só varicel acaba com as dores e para ter resultados ainda mais rápidos no tratamento das varizes associe o varicel comprimidos ao varicel creme varicel está a venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais somente nas drogarias farmabem ao chegar a farmácia exige a varicel agora se lhe oferecerem outro produto não aceite troca de farmácia mas não troca de produto são 12 horas e 18 minutos até que enfim chegou essa foto põe a foto aqui pra mim põe a foto do Milton noivinho da Luana que está aqui já até gravando meu Deus do céu pronto olha aí pra você nessa data jornalista também coitado sofredor está aqui ele com ela ali todo mundo fazendo pinta lá na Ponta Negra depois eles desceram foram lá pegar o sol com franguinho assado e um pneu parabéns Milton César muitas felicidades muitos anos de vida e eu quero o bolo eu quero o bolo eu quero o bolo tá aí ó quero o bolo quero o bolo só pra avisar a gente vai enche a tela com essa imagem que a gente vai pro intervalo e volta já já não sai daí não eu quero o bolo 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 eu quero o bolo